E olha eu aqui de novo Sejam muito bem-vindos ao Universo e Troféu Antanas Returnal Mais um troféuzinho Subimos nosso percentual aqui, ó Agora já tá em 21% Já demos uma subidinha, hein Troféu da vez Sombra da Névoa Derrotando o primeiro boss É um boss No começo você vai sair relativamente difícil Mas aí você vai pegando a manha dele De como você passa ele Eu tô tomando umas porradas Olha só Fiquei muito brabo Você vai tomar as pancadas Até você pegar a forma de Os macetes dele Ele tem ataque Ele vem pra cima de você no teleporte É tudo isso aí Então você tem que tomar muito, muito cuidado Com esse meu primeiro boss Aí começa Esse primeiro boss aqui é complicado Pra quem tá começando Pra mim foi meio Foi carniça, cara Foi carniça pra caramba Então você estuda Então você estuda ele Estuda esses ataques dele Principalmente Depois que ele tá Esse teleporte Vamos ver se ele vai teleportar aqui Até tomei uma pancada, né? Mas Como eu já tava aqui Bastante life Esse teleporte Esse aí agora Ele vem pra cima de você Às vezes ele teleporta Agora ele nem teleportou Ele já veio direto Entendeu? Porque às vezes ele teleporta Então você tem que estudar os ataques dele E Derrotá-lo Nossa Foi Foi maçante esse cara aqui, viu? Até sem pegar na manhã do jogo Você vai sofrer um pouquinho Depois Não é nada Não é nada assim Demais, né? Tá bom? Então é isso aí Mais um vidinho rápido Boss derrotado E Vamos pro próximo Beleza? Gostou? Comente Compartilhe Deixa aquele like Eu vou ficando por aqui Vocês vão caminhar Um abraço Fui Tchau